Eu sigo por aqui porque, olha só, gente, o Brasil tem sofrido com o desequilíbrio climático e ondas de calor provocadas, na maioria, pelo fenômeno eliníneo. E com isso, os principais alimentos têm acumulado alta. E para fazer uma análise deste assunto, eu converso agora com o consultor da Associação Brasileira do Agronegócio, o Sérgio Valle, que já apareceu aí na sua tela. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Boa noite, Nayane. Prazer em falar com você. Vamos lá, Sérgio, começar essa entrevista, porque primeiro eu quero saber quais são as variações e os produtos que mais serão afetados em 2024. Olha, sempre no começo do ano a gente tem a preocupação com o hortifrute, que em geral tem pressão por conta de momentos mais fortes de chuva que a gente vê no começo do ano. Tem o efeito del ninho que ainda vai ficar com a gente, pelo menos até março e abril. Então, tem aí um elemento de pressão que normalmente acontece por conta disso. Agora, esse cenário de um euninho que a gente está sendo afetado desde o ano passado, vai aí provavelmente até março e abril, coloca uma pressão de uma forma generalizada nos grãos nesse início do ano e a gente vê uma possibilidade de pressão nesses preços de uma forma importante nesse primeiro semestre, afetando a inflação de alimentos para o consumidor no final. Então, tem essa parte inicial que é histórica, tradicional, começo do ano, janeiro, fevereiro, de hortifrute por conta do período mais forte de chuvas, pode ficar um pouco mais potencializado por conta do euninho e tem esse adicional que já está afetando a produção agrícola desde o ano passado e que pode fazer com que a gente tenha um problema de produção importante acontecendo em 2024 e, consequentemente, essa pressão de preços aparecendo com mais intensidade ao longo do primeiro semestre. Então, a inflação de alimentos que ano passado, na verdade, foi uma deflação, a gente teve queda de preços no IPCA bastante intensa, fazia tempo que a gente não via isso acontecer, esse ano isso deve reverter e a gente deve ver uma inflação de alimentos aparecendo no IPCA até o final do ano. Sérgio, agora tudo é muito expectativa, porque o clima, por exemplo, na questão das hortaliças, pode mudar de qualquer forma e prejudicar o produtor desses produtos, né? É, obviamente, nesse começo de ano o produtor já está acostumado, quando a gente fala da pressão e hortifrute, a questão climática é sempre um ponto importante que aparece no começo do ano, então não deveria ser uma surpresa tão grande assim. Obviamente, como o euninho está já na conta desde o ano passado, isso, de certa forma, já está aí na previsão do agricultor, né, de quem produz esse tipo de produto para esse começo de ano. O que talvez não se esperava, três, quatro meses atrás, era o impacto do euninho, né, nessa intensidade, o que poderia acontecer com a produção? A gente está vendo a produção de grãos sofrer com um pouco mais de intensidade do que se a gente imaginava três, quatro, cinco meses atrás, e isso, consequentemente, tende a afetar preço no final. Para o produtor, obviamente, preço maior é interessante, o câmbio vai estar bastante positivo, bastante interessante ainda esse ano, mas, obviamente, para o consumidor final, pensando no supermercado, na feira, enfim, esses preços vão estar mais pressionados esse ano do que a gente viu acontecer na média no ano passado. Bom, então, a gente pode dizer que vai ser bom para o produtor, infelizmente, para o consumidor final, lá no supermercado, esses preços devem aumentar aí, devido a vários fatores climáticos, também tem a questão cambial, né, Sérgio? Exatamente. Para o produtor vai ser importante porque, apesar de você ter uma possibilidade de uma quebra de produção em alguns produtos, uma safra crescendo menos, eventualmente caindo, dependendo do produto esse ano comparado com o que foi ano passado, vai ser uma queda marginal no final, você tem esse efeito positivo de preço e o câmbio ainda vai estar relativamente positivo. A gente está falando de uma taxa de câmbio esse ano que vai estar entre 4,50 e 5, que para o produtor é uma taxa bastante atraente, bastante interessante. Então, uma pequena queda de produção, preço favorável, câmbio favorável, então, no final, no geral, faturamento para o setor como um todo vai estar bastante interessante ainda esse ano. Agora, para o consumidor final, de fato, que vai fazer a compra do produto lá no supermercado, na feira, tem esse efeito de preço que vai aparecer com mais intensidade do que foi ano passado, né? Definitivamente não é um ano de deflação de alimentos para o consumidor, mas também não é um ano explosivo, a gente não está falando de uma inflação muito intensa, como a gente já viu acontecer na média em outros anos, de 10, 15%, a gente está falando de uma inflação de alimentos que tende a ficar na casa de 5%, que é bastante razoável comparado com o nosso histórico dos últimos anos. Tá bom, Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Agro 17 Horas. Até mais. Obrigado, né, Anny? Foi um prazer. Até a próxima.